Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um unboxing do meu mouse e um mousepad que vem de brinde com ele É um mouse da marca OX Ele tem 2400 DPI Tem 7 cores de LED E eu já abri ele aqui, vou mostrar pra vocês É um mouse muito bom, muito bonito Grande, é um mouse bem grande e bem preciso Aqui já ele é ligado, ele tem 7 cores de LED diferentes E junto com esse mousepad ficou muito bonito O que eu achei dele, a precisão dele é muito boa A pegada dele é boa também E fora que é um mouse grande, eu gosto, isso vai jogar, é essencial E o valor dele eu paguei R$ 84,90 Então é um ótimo mouse, custo-benefício, que vem de brinde o mousepad Aqui estão as especificações dele É isso aí galera, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal Valeu